Olá, sou o professor Gilberto Silva, hoje trabalho como coordenador de científico e pesquisa na Secretaria de Educação do município de Abaitetuba, de Mojú e de Garapemiri, aqui no estado do Pará. E também sou coordenador da Morte de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí, conhecida como MCTA, onde esse evento hoje é um evento internacional. Ele faz parte do movimento científico Norte e Nordeste, um grupo de amigos que trabalham com a pesquisa Norte e Nordeste do Brasil, e que em cada estado realizam um evento científico. Vim falar aqui da Fenecit, esse evento científico que ocorre em Recife, Pernambuco, coordenada pela minha amiga Rosanilda Vilar. E falar deste evento é de grande importância, não simplesmente para Pernambuco, mas também para os estados, onde os alunos desenvolvem pesquisa e que vão apresentar seus projetos nesse evento. E deste evento, eles ganham credenciamento para ir participar de outros eventos aqui no Brasil, como no caso a MCTA, com o qual nós somos parceiros, e para outros eventos internacionais. E, vendo como esses que ocorrem em nossos estados, é de grande importância não simplesmente como realização de evento científico, mas também na mudança de vida de jovens, como acontece aqui no estado do Pará, no Pernambuco, no Ceará, no Maranhão, no Amapá, no Roraima, no Acre, nos estados não somente do Norte e Nordeste, mas do Brasil todo. E falar deste trabalho de grande importância, principalmente para a nossa sociedade, pois conseguimos mudar a vida de muitos jovens. Jovens com exemplos como esses que você vai assistir agora. Estamos de volta ao vivo aqui da Praça Valdemar Henrique, e eu te convido agora para visitar uma feira de tecnologia lá em Abaetetuba. A repórter Natália Kawagi conversou com uma turma de jovens inventores e descobriu cada ideia baidegua. Pode não parecer, mas o Washington desenvolveu uma tábua ecológica, que pode ser usada para fabricar móveis. E o melhor de tudo, não custou o corte de uma árvore sequer. Eu queria fazer essa peça com o caroço de açaí, já que é tão desperdiçado o caroço de açaí no Pará inteiro. Se a gente pegasse todo esse caroço para triturar e fazer MDF, ia ser uma recompensa muito grande. E assim o que ia para o lixo virou matéria-prima de uma ideia inovadora do aluno de Mojú no Nordeste Paraense. Um projeto de pesquisa nunca acaba. Eu quero sempre melhorar a minha pesquisa. Tipo, ele está resistente, está forte, mas eu posso estar utilizando outras substâncias para melhorar a resistência e a aparência do meu material. Em Abaetetuba, no Nordeste do Estado, a gente descobriu cada solução inteligente nesta amostra de ciências e tecnologia. O encontro reuniu jovens inventores do Brasil, México e da Espanha, de onde veio o Maril. Ele criou um mecanismo que diminui em 50%, o atrito do trem sobre os trilhos. O problema dos trens é que há alguns que são pouco estáveis. O que eu proponho é um novo tipo, mais estável e com menos vibrações. O estudante mexicano trouxe um gel antibacteriano 100% natural que pode ajudar e muito a gente por aqui durante o inverno amazônico. É repelente para combater o temido Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito. Chincocuia, zika, dengue, entre outros. Já Wellington e Cícero saíram de Juazeiro do Norte, no Ceará, para mostrar um carregador de celular movido a pedaladas. Quando há a rotação do eixo do motor, há a geração de energia sendo transformada pelo carregador veicular e passando a quantidade de energia correta para que haja o carregamento do dispositivo eletrônico. Fizemos alguns testes na ciclovia do nosso município e a cada 1 minuto e 50 segundos é carregado 1% da bateria do dispositivo celular. O segredo de um jovem se tornar um cientista é o olhar que ele tem para as coisas. E a gente diz, ó, se você quer fazer um olhar de pesquisa, vê um problema. Você observa o problema, estuda sobre o problema, tenta buscar uma solução para esse problema. Aqui em Abaitetuba, como em tantos municípios paraenses, a gente vê o problema nas ruas. Passando a toda hora, são ciclistas que não utilizam equipamento de segurança, nem mesmo o básico, que é o capacete. E foi observando exatamente isso, que dois estudantes decidiram propor uma solução. Um produto feito com uma matéria-prima que é fácil, fácil encontrada por aqui. O miriti, também chamado de isopor da Amazônia. Ele vem de uma palmeira encontrada aos montes, na floresta, e serviu de inspiração para o João e o Luiz, que estudam em Belém. Por que não fazer um capacete de miriti para proteger os ciclistas? Uma ideia simples, barata e ecológica. Nós usamos o miriti para dar a modelagem do capacete e também o miriti tem uma resistência natural, que quando ele sofre um impacto, ele só amassa, ele não quebra. É um pouco cansativo na hora do plano de pesquisa, mas os resultados são ótimos. Os meninos chamaram dois ciclistas para conhecer a novidade, o Eric e a Gabriela. Ela quis dar uma voltinha com o capacete e adorou fazer o teste. Muito leve, bonito, confortável para o dia a dia. Os adeptos do ciclismo a cada dia crescem, entendeu? Não só aqui na nossa cidade, como no Pará inteiro, no Brasil inteiro. E colocando em prática esse projeto deles, levando para frente, com certeza ele vai fazer sucesso. E que venham novas ideias, porque a gente adora mostrar. O professor Gilberto, que organizou esse encontro de talentos, me disse que os estudantes vão participar de uma maratona de feiras nacionais e internacionais. Olha só que legal, né? Boa sorte, então, aos meninos. Então, esses jovens mudaram sua vida por conta dessa pesquisa. E o papel fundamental do evento científico nesses estados, nos municípios, nas escolas, são de grande importância para que venha ter um sucesso fundamental na vida desses jovens que se envolvem com a pesquisa. E que a cada vez mais vem aumentando o número de jovens se envolvendo com a pesquisa. E, portanto, a importância de termos apoio, não só financeiro, mas institucional, para que esse evento, a cada ano, se agradeça cada vez mais e conte com o apoio de todos para que ele venha a acontecer. Meu muito obrigado a você, Rosenilda, pelo apoio e pelo agarro que você tem em coordenar a Fenecit em Pernambuco. Um grande abraço a todos.